Eu estou muito bem, e vocês? Como é que estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, vocês e suas famílias, ok? Bem-vindos à aula 20. Assunto da aula de hoje, café da manhã ao redor do mundo. Os objetivos propostos para esta aula são formular hipóteses sobre a finalidade de um texto com base na sua estrutura, organização textual e pistas gráficas. A gente já fez um outro texto em que a gente tinha que buscar informações, não é verdade? E agora a gente vai buscar informações, mas informações muito mais gostosas, porque é sobre breakfast, café da manhã. O breakfast, que é o café da manhã, é a primeira refeição do dia. A refeição que se faz nas primeiras horas da manhã. Nós também chamamos de desjejum. O texto a seguir fala sobre como as pessoas tomam café da manhã em alguns lugares do mundo. E você? Você toma café da manhã? Do you have breakfast? Porque alguns alunos sempre me contavam que alguns sempre levantavam com fome, como eu, que não podiam deixar de tomar o seu breakfast, e outros acabavam não conseguindo comer tão cedo de manhã. acabavam comendo alguma coisa só na hora do lanche mesmo, porque não conseguiam. And you? Você toma café da manhã? Do you have breakfast? Vamos conhecer como algumas pessoas tomam o seu café da manhã ao redor do mundo? For children, in Japan, enjoy rice, fish, and miso soup. Kids, in Brazil, eat more familiar foods like cheese, bread, and ham for breakfast. Would you like to try bread, butter, and chocolate sprinkles in the morning, like kids do in Holland? How about tomatoes, cheese, spiced meats, and olives, like they do in Greece each day? Our friends down under in Australia eat a salt spread called Vegemite on toast for their first meal of the day. It could be fun to travel to other countries to see how others prepare their morning meals. But you can try this in your own chicken. Chicken, no, kitchen. Chicken é galinha. Troquei. If you would like to see what it's like to have world's kids' breakfast foods. In France, kids love a breakfast of hot chocolate with hot croissants and butter with jam. In many Latin American countries, kids are used to have coffee with milk, just like their parents do, according to the New York Times Magazine article. Kids even have sword milk in Britain, Asian countries, and in Africa. A child in southern India might have a breakfast dish called idli, made of fermented lentils and rice. Muito bem! Vocês viram que eu não traduzi de novo, porque nós vamos precisar procurar informações específicas nesse texto. Eu esqueci de falar no começo, mas é a mesma forma que nós vamos fazer nesse texto, foi a que nós fizemos na aula 19, na aula 19. Vocês vão pegar, quando eu começo a leitura, vocês podem pausar sem problema nenhum o vídeo. E vocês vão destacar, ou escrever no seu caderno, ou enfim, como vai ficar mais fácil para você, você vai destacar as palavras que você sabe o significado. Todas elas, juntando o significado, você pode imaginar o contexto desse texto, o que ele quer dizer. Você não precisa saber todas as palavras que estão nesse texto no momento. O nosso intuito nessa aula, o objetivo é que você encontre as palavras específicas, as informações específicas e também que você consiga entender o texto vindo daquelas palavras que você já aprendeu anteriormente. Na escola, em música, em série, no jogo, enfim, em tudo que você tem do seu conhecimento prévio. Ok? Então, vamos lá. Então, esse é o caderno. Responda as quatro informações encontradas agora no texto. Responda ao quadro, não as quatro. Eu estou sem óculos e aí dá nisso às vezes, não é? Então, diz assim o quadro. O que você come no café da manhã? Complete the chart with the foods kids eat in different countries. Então, você vai completar o quadro com a comida que as crianças comem em cada um desses países. Então, in the United States, food, a comida, cereal and milk, or ham and eggs. Então, nos Estados Unidos era cereal com leite ou então presunto com ovos. In Japan, você sabe qual é a palavra, o significado da palavra Japan? Sabe porque a gente já fez essa aula de countries and nationalities. Vocês já aprenderam os nomes dos países e as suas nacionalidades. O que eles comem no Japão? Depois, a gente não tem o nome do país, mas nós já temos a comida. Em que lugar, in which place do they eat cheese, bread and ham? Em que lugar se come queijo, pão e presunto? Depois, in Holland. Holland, eu acho que lá naquela nossa aula não tinha, mas você consegue lembrar e você consegue entender que é Holanda. What do they eat in Holland? O que eles comem na Holanda? Depois, precisamos saber qual é o lugar. Qual é o lugar que se come de manhã? Tomate, queijo, carnes temperadas e óleo de oliva ou oliva. Só que são as azeitonas pequenininhas, tanto faz. Onde? Teacher, mas se come carne de manhã? Sim, vai depender da cultura de cada um desses países, não é verdade? Depende o que cada um gosta. Depende do clima também. Quando o clima é mais frio, as pessoas precisam de comidas mais pesadas, né? Para manter o seu corpo aquecido. Tem muitas diferenças. Depois, novamente. Onde se come, então, uma pasta, como se fosse, como nós chamaríamos aqui, deixa eu pensar. Uma pasta com presunto, aquelas que a gente compra no mercado. Esqueci o nome de lá. É um pequenininho que a gente come e às vezes as pessoas comem com ou margarina ou maionese. Que se chama Vegemite, que eles têm lá. E na torrada ou pão, pode ser. And France, o que as crianças comem? What do they eat in France? Aqui nós temos o nome e aí a comida. And what about you? E vocês? What do you eat for breakfast? O que vocês comem no café da manhã? Lá embaixo diz, which of these foods would you like to try? Qual dessas comidas você queria experimentar? Você gostaria de experimentar? Eu vou dizer que eu gostaria de experimentar essa daqui, ó. Potatoes, cheese, spiced meats and olives. Eu acho que deve ser muito gostoso. Talvez não para o café da manhã, né? Talvez seja um pouquinho pesado para nós que somos acostumados a comer outras coisas. Mas eu adoraria experimentar. Qual deles você não ia querer experimentar de jeito nenhum? Eu acho que não tem um que eu não ia querer experimentar. Porque eu lembro que eu li lá. Eu acho que eu queria experimentar todos. Eu gosto de experimentar comida. Muito bem. Agora que você pausou, você apertou pause do seu vídeo. Agora você vai apertar o play. E a gente vai conferir quais são as que estão corretas. Eu acho que você arrasou. Que você sabia o que estava acontecendo. Então vamos lá. Nos Estados Unidos, então, in the United States, it was completed. Já estava completado lá. So, in Japan, they eat rice, fish and miso soup. E aí, como é que você foi? Is it correct? Estava correto isso? In Brazil, ah, não, eu já tinha. Cheese, bread and ham. Onde comemos isso? In our country. In Brazil. Holland, they eat bread, butter and chocolate sprinkles. Se tem chocolate, eu já quero experimentar. Não precisa nem saber como são os sprinkles. Mas eu já quero experimentar. I love chocolate. Depois, king, tomatoes e cheese. Acabou saindo um acento lá. Eu vou consertar para vocês, tá? In English, não tem acentuação. Cheese, spiced meal and olives. Na Grécia, Greece. Lembra que eu falei que eu queria experimentar? Já sei para onde eu vou. Depois, onde eles comem? A salt spread, college, Vegemite on toast. Onde que eles comem essa pasta salgada que chamam de Vegemite? Na torrada. In Australia. And France. What do they eat in France? Hot chocolate. Também já quero. Croissants and butter and ham. Já quero tomar meu café da manhã na França também. And you? Você escreveu lá o que você gosta de comer? What you like to eat for breakfast? E no which one, qual deles você não ia querer experimentar? Não tem o qual eu não ia querer experimentar. Até o do Japão. Porque eu gosto de sopa. Eu ia adorar. E gosto de peixe também. Então, eu não posso dizer que eu ia experimentar todos. Ok? Olha lá. Lá no comecinho, a gente tinha o texto que falava. Então, ele mostrava, além de tudo, antes do texto, também a figura. Quando a gente tem figura, fica mais fácil de identificar o contexto daquele texto. Você tem que buscar todas as informações que você tiver. Se tiver figuras, o título, das palavras que você conhece, tudo vai fazer com que você entenda o texto que você leu. Então, olha lá. Em Japão, então tem rice, grilled fish and miso soup, que é peixe grelhado. Ham, in Brazil. Ham, cheese and bread. Pão, queijo e presunto. Holland. Bread and butter with chocolate sprinkles. Pão com manteiga com sprinkles, que é mais ou menos como se fosse um doce nosso também. Turkey, olha na Turquia. Cheese, tomatoes, spiced meats and olives. Isso também na Turquia. Lembra que a gente viu isso na Grécia também? Australia, Vegemite, a salty yeast spread on toast. Então, Vegemite é uma pasta salgada. E France, hot chocolate and croissant with butter and jam. So nice! O objetivo, então, dessa atividade é que você extraia do texto lido informações específicas a respeito de costumes alimentares em outros países. E que você perceba que não é necessário compreender todas as palavras de um texto para ser capaz de entender a mensagem principal do texto lido. E isso é o treinamento que a gente vai fazer. Aos poucos, nós vamos aprendendo a tirar as informações necessárias do texto e compreendê-la sem precisar saber tudo. E com o passar do tempo, quando você for tendo vocabulário, souber as palavras, aprender mais verbos, ficará muito mais fácil de você entender todo o texto. Ok? I hope you have enjoyed the class. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei falar sobre breakfast, sobre café da manhã, que é uma das refeições principais nossas aqui no Brasil. Para as outras pessoas também, mas a gente pode falar pela gente. Ok? I see you in the next class. Eu vejo você na próxima aula. Stay safe. Fiquem seguros. Bye, bye. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto